Seu Euglides, marcante da comunidade do Paço da Ilha, é um produtor tradicional de brócolis. Tem mais de 70 mil pés em sua propriedade. Mas já sabe que as mudas cultivadas neste período não vão produzir como era esperado. A maioria pereceu com a geada. Olha aqui, o que ela fez no miolo, na muda pequena. Aqui, no meio, ela está mole, está queimada. Essa aqui já foi, não brota mais. Está molinho, não molinho. Não tem o que fazer. Tem o que fazer. E os pés que já estavam no estágio final de produção sofreram bem mais. Como tem muita umidade, a geada congela a planta e, quando sai o sol, danifica as flores e talos do brócolis. Esse aqui já foi. Esse aqui já está estragado. Olha aqui, olha. A geada corfeita, aqui não cresce mais, aqui só vai apodrecer, vai cheirar. Esse aqui já foi. E está 95% assim, tudo assim. Prejuízo? Prejuízo. Aqui, neste pedaço aqui, tem 5 mil cabeças, 5 mil pés. Por lá dá tem mais 5, lá tem 5 e lá tem 5. Só faça a conta que são. 20 mil pés. 20 mil pés aqui, não vou colher. De 20 pés, não vou colher mil. A geada levou tudo, olha ali. Isso não vai aumentar no mercado porque não vai ter. Não vai ter. Não tem como. Não tem. Nós entregamos em 3, 4 mercados em 4 brancos e estão todo mundo ligado hoje e não traz brócolis. Mas o quê? Não tem. Também na comunidade do Paço da Ilha encontramos o produtor Marcos José Felipe, que se dedica à produção de hortaliças há mais de 10 anos. Muitas variedades encontramos aqui. Também cultiva brócolis e mostra os danos provocados pela última geada. O gelo também provocou danos nas alfaces. Estas da variedade conhecida como americana já estavam no ponto da colheita, o que não vai ocorrer mais porque pereceram com as baixas temperaturas. Esta outra variedade também teve as folhas comprometidas. Marcos explica que o prejuízo só não foi maior porque todos os anos diminui o plantio de alface neste período de inverno. Chega essas épocas e nós reduzimos a plantação por causa disso, por causa da geada. O prejuízo é menor? É, o prejuízo é menor, né? Para a feira, diminuiu agora os produtos que vai levar? Ah, diminuiu. Que nem alface e coisa vai faltar.